Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você. Um amigo fez uma pergunta aí pra mim. Qual, é... Quantos lápis pra fazer um desenho realista, um desenho bacana, um desenho top? Quantos lápis aí é preciso fazer? Aí eu dei a resposta pra ele. Um lápis. Tem pessoas que não entendem o que é um desenho realista. A pessoa acha que um desenho realista é aquele desenho que fica top, e tal, das galáxias, aquela coisa e tal. Não. Um desenho realista você pode fazer com um lápis, que seja ele preto, que seja ele vermelho, que seja ele rosa, que seja ele a cor que for. Você pode fazer um desenho realista. Por quê? Porque o desenho realista, na minha opinião, o desenho realista é aquele que se diferencia de um anime, de um desenho animado, de alguma coisa. Aqueles desenhos que você sabe aí, você tem que ver, aqueles desenhos com os contornos, por mais que tenha sombra aí. Mas é estilo anime. Não tem nada que eu mostrar aqui pra vocês. E o desenho realista não. Ele é um desenho mais próximo da realidade. Não é assim? Um exemplo, a fotografia. A fotografia, ela capita a realidade. Ela se fotografa a realidade. Ela se fotografa. E o desenho é a cópia da fotografia. Aí colocaram o nome de desenho realista. Beleza? Mas existe uma confusão. Uma confusão grande. Existe uma confusão aí, tão grande, a respeito de desenho realista. Tem gente que fala que no Brasil não tem desenho realista, que faz desenho realista, hiperrealista, não sei o quê. Eu, na minha opinião, o galera disso concorda. Na minha opinião, no Brasil tem cara top, tem cara bom mesmo. Cara, até com pedaço de carvão, um pedaço de pedra, você faz um desenho realista. Agora é tapioca. O cara tá vendendo tapioca. O cara pegou pesado, pediu pra mim fazer um desenho efeito cromado. A gente vai fazer. A gente tá elaborando aí a videoaula. Tá, então esse vídeo é só isso aí, cara. Se você é novo, se inscreva no canal. Se você... Deixa o seu like, tá? Agora tem um cara aí que tá pegando pesado, meu. Tá pegando pesado. Todo vídeo você dá deslike. É isso, rapaz. Pra que isso? Você não sabe que tem que clicar assim. Pai, eu vou falar pra você. A pessoa que tem coragem de dar um dislike em um vídeo de tutorial, cara, se eu ver essa pessoa na rua e eu passo por longe, eu tenho medo dessa pessoa. Sério, eu tenho medo. Eu me pelo, me pelo todo. Uma pessoa que tem coragem de dar um dislike em um tutorial e depois dormir, velho. Você vai e dorme, sossegado. Nada de acusa, nada de... Pra mais deus, bicho. Se eu der... Eu aqui, eu nunca dei dislike em um vídeo, cara. Vai dizer que eu nunca dei dislike em um vídeo? Eu dei dislike em um dia que eu vi um vídeo aí do cara fazendo coisa que prejudica ele e os outros. Aí tudo bem. O cara tá lá ensinando... Como beber veneno, um exemplo. Não foi isso. Como beber veneno. Aí é claro que eu vou dar um dislike pro cara não se matar. Mas a não ser isso. Entendeu? O cara ter coragem de chegar em um vídeo e o cara tá lhe dando uma aula, meu. O cara tá te ensinando alguma coisa. Mesmo que não vai te servir pra você, mas vai servir pra outro elemento. Vai servir pra outro. Então você chega a dar um dislike. Pra quê, meu amigo? Só pra você ter o gostinho de dar um dislike. Tu é psicopata, bicho. Tu não é gente boa, não. Não faça isso, cara. Não faça isso. Se você não gostou, sai fora. Fecha a aba. Sai correndo do vídeo, se for possível. Faz uma reza. Sei lá, faz qualquer coisa. Mas não dá dislike, não. É feio. Isso é um costume. Você tem o costume. Isso aí é uma doença contagiosa, tá? Tá? Então é isso aí, meu amigo. Desenho realista é você faça com qualquer material. Vai depender de você, da sua técnica, da forma que você vai manusear o material. Pode ser um lápis 6B, pode ser um lápis 4B, pode ser um lápis H, pode ser um lápis qualquer cor, cara. Esses lápis comuns que você usa aí na escola, você pode fazer um desenho realista. Você entendeu? Desde que você faz a sombra, a luz, você faz essas degradê, essas tonalidades, tudo que o rosto pede aí, tudo que uma fisionomia pede, que seja um rosto, que seja um objeto, qualquer coisa, desde que você faça todos os detalhes, por mais que não saia a mesma cor, né? De repente você quer fazer preto e branco? Beleza. Mesmo que não saia, né? Se for colorido, mesmo colorido, se você não pegar as mesmas tonalidades, mas você pega as luzes, sombra, aquela coisa que forma, desenho, você sabe que é manchinha, são manchas que se formam aí o todo. Eu não sei explicar, eu não sei falar, não sei falar, só sei mostrar, entendeu? Mas eu acho que você está entendendo, não sei falar, mas eu acho que você está entendendo, você é mais esperto que eu. Outra coisa que eu quero falar nesse vídeo, eu estou bloqueando muita gente no WhatsApp, cara. Gente no WhatsApp, por quê? Porque eu deixei bem claro, esse WhatsApp é para encomenda, eu estou avaliando o desenho lá no meu Instagram, você me pergunta lá, pode perguntar quanto você quiser, pode me perguntar lá quanto é que eu compro, pode perguntar qualquer coisa no Instagram que eu estou respondendo tudo, não estou escondendo nada. Eu estou aqui em cima da cama, você está percebendo, estou de coca aqui, o único lugar que eu arrumei para fazer esse vídeo foi aqui. Então, aí se eu for adicionar todo mundo aí do meu canal, aí o que acontece? Aí eu vou ter que parar a minha vida, e eu estou fazendo de graça, não sei se você perceber, é de graça, eu estou aqui fazendo meus vídeo-aulas, eu estou escondendo nada, eu estou fazendo tudo aqui, vídeo-aula passa a passa, eu estou... Se você está novo aqui no canal, se você está querendo aprender a desenhar, você está no lugar certo, você pode pedir o vídeo aí que eu faço para você, entendeu? Mas, pega, pega leve, o cara vai se inscrever no canal por causa disso, você não é humilde. Cara, humildade não é isso, humildade, bicho não, desculpa, humildade não é isso não, humildade é, você ser humilde, não é você fazer as coisas que não estão a seu alcance, quer dizer que eu tenho que fazer coisa que está o meu alcance para me ser um cara humilde, não, não tem nada a ver, tá? Eu deixei bem claro, aí o WhatsApp, é só para encomenda, até eu te avisei, falei para você, manda para mim lá no Instagram, porque esse WhatsApp aqui é só para encomenda, nem você não insistiu, aí quando eu bloqueio, eu achava, humildade não, então não faça isso, não fala, ah, vou desinscrever do seu canal, para que isso? Para que desinscrever? Eu fico chateado quando uma pessoa fala que vai desinscrever no canal, mexe comigo, mexe comigo, não tem jeito, tá? A pessoa fala, ah, mas por que você tem medo de que a pessoa se desinscreve, é porque você tem medo de que o seu canal morrer, de que o seu canal acabar, não, não é isso, não é isso, vou contar um segredo para vocês aqui, chega bem perto, agora, abrindo o seu olho aqui, ninguém fala isso, que eu vou te falar aqui para você, esquece que o seu olho vai vermelho, não fica me preocupando, tem gente que não fala o que eu vou falar para você aqui agora, você sabia que todo canal, que seja ele canal grande, pequeno, pode ser qualquer canal, sabia que perde vários e milhares de inscritos durante o ano, sabia disso? Eu olhei aqui no Analítica, o meu canal é pequeno, tá? O meu canal, ele perde, a base, pelo tanto de inscritos que tem, ele perde de 400 a 600 pessoas inscritos durante o ano todo, sabia disso? Ninguém fala isso, tem canal que perde muito mais, canal maior, eles perdem muito mais, tá? Mas por que os canais não acabam, mesmo perdendo inscritos? Por quê? Porque quando sai 500, tá? Entra 10, 20, mil, entendeu? Então, eu não estou se falando aqui de preocupado com a quantidade de inscritos, a pessoa está dizendo, inscreve, não é a inscrição que me preocupa aqui, não é a inscrição que me preocupa aqui, não, cara, que me preocupa aqui é porque é uma pessoa, não estou falando de inscrito, estou falando de pessoa, tá? A pessoa vai desinscrever do canal, a pessoa está chateada, a pessoa está, isso mexe comigo, tá? Não é por causa que a pessoa desinscreveu eu estou com medo de perder inscrito, não, quando sai um entra 10, tá? Mas não se trata de inscrito, se trata de uma pessoa, beleza? então não faça isso, ainda mais sair porque está chateado, porque eu não estou respondendo no WhatsApp, não, não faça isso não, tá bom? Esse sininho está vacilando, o sininho não está avisando, aperta esse sininho aí até ele estourar, para ver se ele não esquece, beleza? O que mais? Antes de acabar esse vídeo, eu vou fazer uma pergunta para você, eu vou colocar na tela duas imagens, Beleza, qual dessas duas imagens você acha que é desenho realista? Se você falou que é a primeira, você acertou, se você falou que é a segunda, você também acertou, e se você falou que é a primeira e a segunda, não, você errou, se você falou que é a segunda e a primeira, não, você também errou, não sei se você entendeu. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que todas essas duas imagens são desenho realista, na minha vida, minha opinião, por amor de Deus, na minha opinião, se você pensa ao contrário, beleza, não vai dar dislike e nem desinscrever, por amor de Deus. Desenho realista é a cópia do real, você está vendo, ela fez um desenho, estava real. Agora, meu amigo, a quantidade de realismo que aquele desenho é, que é outra história, tá? Tem desenho realista, eu vou dar exemplo que esse dedo aqui, ó, se ele dá uma ideia, tem desenho realista que vai no detalhe até aqui, o acabamento dele vai até aqui, não sei se... tem desenho realista que o acabamento dele vai até aqui, e tem desenho realista que passa um pouco, tem outro que passa um pouco, tem outro que passa um pouco, vai depender do tempo que o artista ficou se dedicando naquele trabalho, mas não significa que aquele lá que está mais, vamos dizer assim, que tem mais detalhe, que está mais próximo até mais do que a fotografia, tem desenho aí que está até mais do que a fotografia, tá? Não significa que aquele outro lá que foi só até o meio, vamos dizer assim, você está entendendo? Até o meio não é realista, todos são realistas. Ah, mas esses que são muito profundos são hiper. Certo. Aí de repente você olha um desenho, esse desenho é hiperrealista, beleza. Aí chega outro macho, e aí? Vai ficar brigando agora? É visão de cada um, na minha opinião, o desenho hiperrealista é o desenho realista, é o desenho hiper, o que ele é, o que seja, tudo é realismo, tudo é realismo. Agora vai depender da profundidade, de quanto que de realismo que aquele desenho, que aquele cara investiu naquele desenho, tá? Mas não significa que aquele lá é realismo e outro não é, não. Todos são realistas, todos são desenhos realistas. Desenho na categoria que eu mostrei aí, desses que eu mostrei aí para você aí, não vem para cá dizer ah, é o anime, esse desenho aí, é outra história, beleza? Então é só para esclarecer para muitas pessoas que têm dúvida, que fica dizendo que no Brasil não tem desenhista realista, não tem dizer o que, então, a minha opinião, tem, você que está me assistindo, você faz desenho realista, entendeu? Por mais que não seja um hiper, um quatro zips, sei lá o nome, mas é realista, tá bom? Então é difícil, cada um tem sua opinião, cada um tem sua visão, vai debilir de você, está nas suas mãos esse canal, tá bom? Vai, clica, aqui, não tenha medo, não tenha medo, você não vai, você vai levar nem um choque, ah, desculpa, você já é inscrito, desculpa aí, não sabia, tá bom? mas se não for, não tem jeito, tem que clicar aqui, clica nesse, clica nesse, nessa carinha aqui, clica nela, deixa Deus te usar, meu querido,